e tá bonito de jeito pra que ela não quebra não quebra não quebra ele tá todo colado ele quebra não quebra se você bater o martelo ele não vai quebrar ele não vai não vai não vai não dá ideia não dá ideia melhor não duvidar não duvida pegar o pau Jair vai ficar aqui ó tá vendo que não não já tá muito diferente porque não tinha os vidros não tinha aquela verdade verdade esse vidro a piscina não tava cheia tinha um pé de abuticaba isso aqui não tava feito é aquela parede tava laranja eu achei lindo essa luz botou aqui essa parede é nota curto mas isso aqui não é pintura ainda não porque é só eu gostei é só textura vai vir tinta por cima perigo área é restrita pelo amor de Deus não entra aí o presente que o seu escritório é editável sim aí eu não e pronto pegou o mouse aleluia mas você vai ficar já velho eu sou muito conservador ó tirar caixinha o que que tem aqui usar desde tudo do jeitinho que veio da loja vamos testar o bichão pode bote lá meu mouse quebrou e aí eu ia comprar o mouse novo aí eu mandei o link para ele foi assim mas é bom ele eu tenho compro o meu para eu é você vender logo tem mais tem coisa para casa eu tenho um sofá que a pouco você vai ver ele lá na feira dos importados por uma banquinha aqui ó quem quer um Galaxy Note 10 é que o caneta e tudo na capinha com o Pelico não é o mouse eu preciso muito porque eu não tô trabalhando eu tô tendo que revezar com o mouse da Tainá tá aí é tipo ela fala assim vida tá editando faltou ela é que o meu é quase igual a esse aqui que que muda que tem cabo cabelo horrível né é ruim eu só tô doido para trocar o meu tudo sem fio tudo sem fio meu sonho vão realizar agora veio aí ó tá comprado nem clicou é que ele é da mesma empresa então não vai mudar muita coisa é quase igual sensibilidade do clipe vai ser o mesmo eu acho não muda muito não tem gosta muito de noitec gosto marca né velho só que o meu mouse ele é fazendo pago não é eu gosto muito dele mesmo meu mouse é outra treinagem hoje até hoje tá aqui mesmo o fone também quando também teclado é bom velho não mudou mudou nada talvez tenha mais botões não sei se tem aqui vai para frente isso aqui é uma mão na rodinha o ida e volta é muito bom isso aqui aí eu uso isso aqui por exemplo o teclado esse meu salva esse meu eu vou dar control Z entendeu aí tô aqui tipo assim editando tal 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 não sei o que eu fiz cagada o seu que eu salvei uma parte boa do meu mouse eu acho que esse aqui também deve ter eu acho que eu tenho a nota fiscal dele é que se quebrar esse dão outro aí eu vou tentar pegar o meu vai esse e vai tentar pegar o tudo dele é que quando você compra ele fala assim ó a garantia ilimitada quando quebrar só manda para nós falando que quebrou que a gente dá um novo vocês gostam é quebrar que você vai lá e quebra antigamente se ele parasse de funcionar entrar em contato aí eles ia pedir um vídeo de você quebrando o mouse tá puxa porque para confirmar que realmente deu problema você não tá mentindo hoje querer ter dois é a entendi você falar não deu problema manda outra o cara pega dois entendi eu vi um vídeo de um cara que o dele só parou de funcionar aí ele foi entrar em contato pediu outro depois eu dele voltou a funcionar tu vai trocar mesmo de carro tô vendo vem tá pesquisando tô não porque é por causa do seguro pô o seguro de um outro que eu tô olhando ficou mil reais por mês 12 mil por ano a vai ficar tipo dois mil em São Paulo é mais caro né é só mais caro em São Paulo aqui em Brasília eu não vejo muito aqui Brasília que eu faço assim essa região aqui não tem muito porque se preocupar com o seguro não mora lá em São Paulo o carro popular tem que ter seguro o meu tem seguro tem que ter tem que que ter um acidente de trânsito que é muito difícil porque é tudo muito reto né as ruas naquela doideira lá para roubar um carro aqui nessa região é muito difícil muito então para pagar um seguro velho só se você tivesse morando uma região mais o problema de você não pagar segura tipo tu dá uma encostada num carrôncio né vai a confiança do cara que dirige tu confiar em você mesmo não é se tiver um buraquinho você desviou o buraco bom não desvia aí quando baixa do buraco é doido e chegou vamos almoçar quer dizer que você vai largar branquinha mesmo o que a câmera tô pensando em comprar dessa aqui que eu tô gravando será que tu vai se adaptar é muito pesada essa câmera é muito pesada é velho muito e essa lente já é leve tem umas mais pesada aí a gente acabou de chegar aqui no restaurante vamos almoçar todo mundo junto reunido restaurante que ninguém conhece todo mundo já sabe que restaurante é isso porque toda vez que a gente vem a gente mostra toda vez que a gente vem para Brasília faz questão de vir aqui eu vou conhecer pela primeira vez nunca comeu aqui né não vamos comprar o meu carro E aí eu tô gostosa de lá gostei muito se aqui foi melhor qual a churrascaria foi aquela foi perto da tua casa foi o dia que a gente foi velho os caras trouxe cordeiro para nós trouxeram salmão com um negócio de maracujá mó bom tava diferenciado se você quiser botar para mim também eu aceito então vamos tá bom tá bom tá bom tá bom é porque no final das contas é de tudo não bota tudo bote macarrão o que que é isso que eu quero isso eu quero não quero não eu quero cadê a picanha é lá do outro lado bota e aqui é pelo peso né não tem esse negócio de repetir né não é peso que vai comer duas vezes vou comer duas vezes peijão Zé ah eu vou aceitar as quantos centavos bote obrigado demais obrigado nossa eu tô aqui com o meu prato humilho achei que eu não fosse encontrar alguém como mais que o Kaique encontrei aí não 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 a maravilhosa distraceira puxa seu pra tá pequeno não é tava aí toda vez que a gente vê que a gente passa mal aqui como eu tô improvisando aqui um quebra-cabeiras vai filhão 23 do jeito que eu gosto vai sobrar para mim aí vai agora eu não quero mais eu tenho aqui antes que o caíte se não é vai primeiro aí que vai pegar tudo ele ama esse lugar você acha que ele vai perder a chance comer para ficar sentindo a sensação uns três dias uns três meses olha tá perfeito é que eu vou fazer para arrumar isso não pega mais carne aí para sumidar um pouco isso aqui é o que é bota de fora vida é gostado é gostar nossa essa pasta de alíquil é muito bom vou botar vinagrete e ficando mais não tem nada que eu vi fio é tão bom quanto a fraldinha mas ele não quero ver se experimentar essa ele só vai comer não vai que não tá tão bom tá bom velho é comigo agora eu vou pegar o tiquinho de cada arrozinho com carne macarrão feijão é que a gente chegou atrasadões né no final é porque eu gosto aqui é o tempero da comida a gente temperar o arroz e feijão tem gregue e se a carne tá boa já me ganhou a carne tá muito gostosa com esse café para mim é o café do jeito que eu gosto gente gente bebe não tá quente eu tô assoprando a nossa gente gosta nota maravilhoso eu quero açúcar não eu quero açúcar não não quero açúcar ele gosta certo é por não consigo é maluco é muito bom não experimenta não é não não meu deus eu não consigo tudo é bom não é só é um inteiro eu pensei que você botar só 50 centavos eu gosto de docinho com o meu lado eu gosto do meu lado mesmo eu sou o meu sobremesa mais um tipo de sobremesa e agora vai tomar um café só pode comer amanhã agora não vai falar que na minha casa você não tá comendo não você tá comendo eu tô falando nada não é que eu só o cafezinho agora ó muito bom e aí eu vou te mago nossa muito bom vem é realmente acho que eu só vou comer amanhã agora e aí e aí e aí e aí E aí, não é? E aí, não é?